Olá meus amigos, eu sou o meu da Lá, bem aqui é mais vídeo de Lá Gambo Gente, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um vlog Gente, é um vlog normal Eu vou, daqui a pouco eu vou fazer o desafio da garrafa Eles estão tentando fazer o desafio da garrafa e não conseguem Mas eu consegui três vezes em cima e menos Ai, você tá molhado de baba, para É assim, ó Não é assim É assim, ó Peraí, tô ruim Tá tentando catar aqui, ó, gente Sou fera Quero catar aqui, ó Calma aí Viu, ó Melhor assim Viu, até ele concorda Nossa, galera, eu tô indo bem aqui na pontinha Foi bem Agora eu tô aqui Agora minha vez Caiu, caiu Ela até caiu Passou, gente Agora eu tô no outro, não Galera, eu vou vencer dela Agora eu vou vencer dela Vai, pula, pula Ah, não, venci, deu Vem se eu não, porque eu coisei dois nós Mais uma vez Mais uma vez Calma, Linda Tá com um sol Deixa eu ficar com essa, Mel É, obrigada Vamos ter de novo Tá Três da escada Então fizeram aqui Não, melhor Calma Ainda não A gente vai fazer esse desafio Fazer o desafio da garrafa Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Foi bem rápido E é só pra falar pra vocês Tchau Tchau Já tá pronto? Tchau 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 Tchau